Olha pra cá e sorria que eu vou tirar foto. Bom pessoal, estamos aqui em Veneza, no maravilhoso, tradicional, passeio de gôndola. Aqui ó, onde é, vou tirar foto aqui, onde é tradicional os passeios, e aqui você pode observar as canoas chamadas gôndolas. E aqui a gente vai passear aqui pelo canal, dá mais ou menos 20 minutos de passeio. Eu estou aqui, 70 quilos, aqui tem três, aqui tem mais quilos, nós temos três. Ele é assim mesmo. Deixa eu sentar pra cá. Mas tem jeito não, não é o nosso que faz assim. Aí gente, pra você ver como é. Lindo! Opa! Ai Jesus, é com emoção. É com emoção ou sem emoção? É com emoção. Viaje conosco, venha para Veneza, com a VPI Turismo. Claro, viaje conosco. E aí, a gente está com emoção. Opa! 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 Bom gente, continuamos então aqui o nosso passeio. Aqui é a igreja de São Marco Estamos bem em Veneza A temperatura já mudou, está bem agradável Saiu um solzinho E aqui é a época de carnaval As pessoas estão vestidas aqui com trajes de carnaval Em vários lugares Que é tradicional aqui na região E agora vamos seguindo para encontrar a guia Olha aí, esse aqui Luz, galera Vamos ali Frente Muita gente, pessoal Turismo Está Muito forte aqui, olha aí Outro traje típico da época Os carnavais aqui de Veneza As pessoas estivessem aqui para tirar as fotos Também para divulgar sobre a cidade, fazer a divulgação do turismo na cidade É tradicional todos os anos, ali um grupo de crianças E aqui vamos entrar daqui a pouquinho na catedral Aqui na igreja de São Marco A igreja está aqui, vamos para a fila da Basílica que é melhor a gente entrar lá Gente, vem aqui na catedral Isso, botem no bolizinho Gente, vou apresentar para vocês é a Marta A Martinha Que é a própria de Veneza Comer 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 Tem uma masculininha que cai em queijo Não, não Queijo não Queijo não Depois você coloca Sim Bom pessoal, vamos então fazer a cultura aqui da igreja de Samar E daqui a pouquinho a gente volta Viaje conosco Minas Gerais Minas Gerais Vamos começar com a Basílica de São Marcos Estão vendo que agora nós estamos colocando no interior da Basílica de São Marcos E a primeira coisa E agora nós estamos na Praça de São Marcos A praça mais importante de Veneza Chamada assim porque aqui fica a Basílica de São Marcos É a igreja mais importante da cidade Mãe 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 Mesclado 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 Ok Bem então senhores, começamos com as explicações Reconstruída no século XI Construída em tijolos E depois revestruída com árvores e rindas Mãe 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 E tudo que parece ouro é ouro Ouro puro vidicado Isso aí não é assim reluz, não, né? É muito bem. Bom, gente, estamos entrando aqui na vasilha de Sambar. E aqui você vê já, do lado de fora, nem diz que tudo que é folhado a ouro é ouro, mas aqui é ouro mesmo. A gente pode imaginar ali, ó, revestimento de ouro, aonde tem aquelas gravuras ali. Vamos entrar para conhecer mais sobre a história dessa catedral. Estamos aqui dentro da vasilha de Sambar, construída no século XIII, com todas as pinturas do teto, usadação de mosaico e revestida de ouro. O ouro puro de 24 pilates. Sempre que ela termina com ouro, começa com mosaico, né? E a gente vê aqui. E também mosaico, mosaico, mosaico. Estão vendo que a vasilha de Sambar, foi construída quando a Veneza tinha mais relações com o Oriente que não com o Ocidente. É uma igreja bizantina, uma igreja oriental. Ela tem uma planta em cruz grega, quatro braços iguais, e em cima de cada braço, mais uma cúpula no meio. São cinco cúpulas, como nas igrejas gregas. E, senhores, como nas igrejas gregas e orientais, olhando para a frente, também como uma separação. Essa parte, onde ficavam os filhos, é a outra parte. E essa separação, em grego, é chamada iconostásio, lugar das ícones, lugar das ícones, das ícones. Bom, gente, aqui, nessa igreja grandiosa que você viu, os filhos de Salmão, um dos ritos, na época, era uma separação dos sacerdotes dos fiéis. Então, os sacerdotes, eles faziam as celebrações de postas para os fiéis. Então, eram separados, eles faziam a mim para os sacerdotes e os fiéis. A posta do irmão, então, a sua plegação. O revestimento de ouro e também de mármore e mosaico, que é revestido aqui, essa vasilha. Mas, dica não, essa grande igreja, podemos dizer assim. Vamos nos aproximar aqui da guia, que não dá para falar alto, não dá para falar baixinho, devido a ordem que vem a falar, não dá para manter o silêncio. Então, o barco chegando aqui em Veneza, o juizio final, não dá para ver com a história da salvação do povo, e depois tem dois responsáveis, que falam da infalda, de uma filha, de uma filha, de uma filha, de uma filha, de uma filha. Então, o estacudo, representando uma fascina. E é verdadeiramente maravilhosa. Essa torre é chamada Torre do Relógio, mas, não é verdade, ela tem três relógios. E o primeiro está lá em cima, que é o sino e as duas estátuas. E aquelas duas estátuas vão dar badaladas cada hora do dia e da noite, na hora em ponto. Antes, toca a estátua de direita, depois, dois minutos, toca também a estátua de esquerda. Então, às três horas, serão três badaladas, mais três badaladas, às quatro, quatro mais quatro, cinco, cinco mais cinco, e assim durante o dia e durante a noite. Acima, a primeira, o primeiro relógio. E depois, um pouquinho mais para baixo, o Leal Plaza, um pouquinho mais para baixo, a estátua da Príncipe, na Príncipe, na Príncipe, na Príncipe, na Príncipe, e duas janelinhas, o número dois e o número trinta. A parte mais famosa da Praça de São Marcos, e à direita e à esquerda, podem ver as procuradorias, onde antigamente moravam os procuradores, os ministros mais importantes do passado. E à direita e à esquerda, embaixo, temos também muitíssimas cafeterias. Cafeterias lindíssimas, famosíssimas, mas, cuidado, também caríssimas. Mas, em pé, um cafezinho custa um euro e cinquenta, mas, se você sentar, paga uma praça, uma música, o charme da cafeteria, e, no final, um café custa doze euros e cinquenta. Então, claro que vale a pena, mas tem que ficar sentados, uma hora, duas horas, porque um cafezinho orável é dois euros. Mas, agora, vamos ver a cafeteria Florianca, a cafeteria mais antiga da Itália, e a segunda mais antiga do mundo. É de 1720. Vamos por lá. E lá? Tomaram um café de novo. Vamos lá. Obrigada. 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 Bom pessoal, estamos procurando aqui uma cafeteria mais barata Para sentar ali de São Marco, como ela está falando Café 1,50 euros Mas, tem a correr Então, eles vão acabar cobrando um pouquinho mais caro Que chegar até 12 euros E as crianças aqui No passeio Está todo mundo passeando aqui, gente Olha o que eu não estou Estamos aqui em Luton e a cafeteria Que é uma das mais antigas Essa é da Flor, olha Florian, a sua cafeteria Exatamente Uma das cafetarias mais antigas do mundo Agora eu não tenho tudo assim, também Agora eu digo, senhora Tem também a música Não agora À noite Temos um carnaval mais animado Sim, porque senão o carnaval é E temos festas particulares Não tem um carnaval mais bonitos Nos barra Já Um pouquinho de música Às vezes A gente tem um carnaval mais E depois Concertos Naquele palco Que podem ver lá no fundo Podem ser concertos De música clássica Como concertos Um pouquinho mais Animados Aproveito para mostrar Uma máscara Que antigamente Não era utilizada Durante o carnaval Mas era A máscara do médico Da peste Negra Mesmo este senhor Com esta máscara branca Então esta era Uma máscara antiga E o médico da peste Colocava no nariz Especiarias E ervas E achava assim De não pegar doenças Imagina quando chegava Este médico Com aquela máscara branca Um chapéu preto Uma capa preta Todo mundo moria logo De susto Muito Bello É Mói a tutela Máscara do médico Mesa Poi Un palco Eh mio signore Non parliamo Non parliamo Per ora Perlomeno Non parliamo Non parliamo Non parliamo Poi Non parliamo Niente signore Non parliamo Non parliamo Non parliamo La ringa lá La ringa Eh Pimbi Spieghiamo una cosa È uno spettacolo Interativo C'è L'acido Il show C'è L'acido Noi ci siamo Voi ci siete Sì E fate un bel applauso E aí, vamos lá! Vamos lá! Vamos lá! Vamos lá! Se estamos todos os acordos... O que é isso? Se as campanhas não ainda estão suonadas, se as campanhas... Vamos lá, vamos lá no campanile. E agora vamos lá! E então, se estamos todos os acordos, começamos. Samos todos os acordos? Sim! A Pantakine, é d'accordo? Quanto entusiasmo! Comici della compagnia Pantakine, são d'accordo? Sim! Bene, iniciamos! Nessuna roba al mundo sei più beã... Sim! É santo Deus! E compagniar colosco qualche mera Finchè li mai ricordi A fianco de ti E sentai lassù la piera ardente E soldi sta E sentai lassù la piera ardente